Santo Deus, bondoso Pai, obrigado por mais uma vez nos conceder a oportunidade de ouvir a Tua voz, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa ter livre acesso a cada coração. Senhor, obrigado porque ainda há tempo, obrigado por ter permitido que aqueles aqui presentes e aqueles que ouvirão depois ainda possam parar e meditar na Tua Santa Palavra mais uma vez. Senhor, que não chegue um dia em que tenhamos que nos arrepender de não ter ouvido e também que não venhamos a fazer nada por medo, mas sim por amor e convencimento do Santo Espírito. É o que nós te pedimos nessa manhã. No santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui reunidos mais uma vez e para muitos, né, chega ao fim de mais um momento de encontro, de confraternização e de busca do Senhor. E nessa meditação breve, agora de manhã, gostaria de trazer às nossas mentes uma questão, a questão que muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres passaram durante a sua vida e da sua caminhada com Cristo, que é a questão de ouvir mais uma vez a voz do Senhor e depois passa o momento e passa o sentimento e nós voltamos a uma rotina. A uma rotina que não inclui, em todo o tempo, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos contristou num certo momento. E isso é o que eu gostaria de trazer à minha reflexão agora de manhã. Eu costumo falar, trabalhei muito tempo com jovens, há mais de 20 anos trabalhando com educação de jovens. Eu sempre falava no momento do que você percebe que o jovem está quebrantado, no momento que ele entendeu. Guarda esse sentimento, guarda essa sensação, como se fosse um sabor, como se fosse uma canção, como se fosse algo que você possa, no futuro, relembrar. Você possa, no futuro, voltar com aquela sensação, puxar aquele sabor lá do fundo, porque é muito fácil se esquecer. Mas, às vezes, nós aqui nas conversas, nas histórias que nós ouvimos uns dos outros, no amor que compartilhamos, nós ouvimos muitas lembranças das pessoas. As pessoas falam, ah, eu passo em tal lugar e me lembra tal coisa. Eu sinto um cheiro e me lembra da minha mãe. E essa sensação de quebrantamento que o Senhor, que o Espírito Santo possa ter trazido ao seu coração, ao coração de quem está assistindo, que essa sensação possa ficar guardada com esse sabor, porque naquele momento que você vai saber qual é, você possa pedir ao Espírito Santo que volte com essa sensação para o seu coração, principalmente para a sua mente. O Senhor, toda essa luta do universo, ela é em razão da conquista da nossa mente. Nós temos que ter essa mente quebrantada e posta aos pés do Senhor. Tem um homem que foi muito quebrantado e, por isso, ele é um grande exemplo. Um grande exemplo de coisas ruins e coisas boas. E esse homem é Davi. Foi um grande escritor, também um poeta. Matou pessoas, construiu cidades, fez coisas lindas, coisas terríveis e muitos de nós se comparam a pontos da vida dele. Nós nos comparamos a alguns pontos da vida dele. Mas teve um momento que ele escreveu um hino de arrependimento e toda vez que eu vejo homens e mulheres como ontem, ajoelhados, se arrependendo aos pés do Senhor, eu me lembro desse salmo, o salmo 51. É um salmo de arrependimento. E ele usa uma linguagem poética muito interessante que, talvez, talvez, na nossa língua, na língua portuguesa, ela não consiga, assim, às vezes, se expressar tão grande quanto ela é na língua hebraica, quando ela foi escrita. O estilo de poesia aqui, ele traz uma repetição, uma repetição, uma repetição, para que aqueles que ouviram lá, pudessem decorar-os. Porque aqui no salmo 51, nós temos uma receitinha de como nos quebrantarmos, como estamos, estarmos abandonados aos pés do Senhor, diariamente. Eu gostaria de pedir para os irmãos, para essa meditação de hoje, abrirmos lá, no salmo 51. Enquanto os irmãos abrem, eu vou ler uma citação, por conta de uma coisa que eu ouvi hoje de manhã. Em Ciência do Bom Viver. Podem abrir o salmo 51 enquanto eu leio isso. Porque é muito fácil nós falarmos de arrependimento para o outro. Cada um tem suas dores, suas lutas e cada um sabe o que está passando. Mas, falar como um amigo uma vez falou, não precisa nem levantar a mão, mas quem aqui já chegou a suar sangue para resistir à vontade, ao desejo de ir contra a vontade de Deus? Certa vez, o nosso Salvador, pedindo para afastar o cálice, ele chegou a esse estágio. Ele sabe, então, perfeitamente e muito mais, o que nós necessitamos ou não. E é ele que diz que nós vamos conseguir. Não sou eu, não foi o Silverino, nem a Marchene, ninguém. Ele diz que nós vamos conseguir. E pensando nisso, nele, não em mim, falando para vocês, nós temos isso daqui. Muitos têm de lutar. Este sou eu. Pode ser você. Muitos têm de lutar contra fortes tendências hereditárias para o mal. Fortes desejos não naturais. Impulsos sensuais. Eis a herança que por nascimento receberam. Contra os mesmos devem ser cuidadosamente guardados, interior e exteriormente. Estão o bem e o mal sempre em luta pelo domínio. Os que nunca passaram por tais experiências não podem conhecer o quase avassalador poder do apetite ou o feroz conflito entre os hábitos de condescendência consigo mesmo e a decisão, a decisão de ser temperante em todas as coisas. Essa batalha, ela deverá ser travada só uma vez. Essa batalha, ela tem de ser travada muitas vezes, muitas vezes. Nós vamos ter que travar essa batalha muitas vezes. Mas tenhamos bom ânimo. Capítulo 51 de Salmos, verso 1. O salmista Davi, ele entoa esse hino ao Senhor em arrependimento após ter possuído Betseba. E diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, ele não adormeceu sua própria consciência. Davi, ele tinha noção de que o erro estava ali e que ele o havia cometido. E ele, então, está dizendo a Deus que a responsabilidade de ter feito aquilo foi porque o outro fez alguma coisa? Não. Foi ele. Seguindo, diz. Contra ti. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor. E não só aqui. No mundo temos visto pessoas pedindo o derramamento da chuva serúdia. E isso virá e o Senhor, ele é justo em tudo o que ele fizer. E que nós, cada um que está tendo a oportunidade de ouvir todas as pregações, que nós não venhamos a chegar num dia de ter que dizer que o Senhor é justo, mas estando do lado errado. Como a canção da família aqui, né? Cantou. Então, não estando do lado errado disso, mas que possamos mostrar que ele é justo, mostrar que ele é justo, né? Dar glória a Deus com as nossas atitudes desde já. E segue o texto dizendo, um texto famoso e mal compreendido, né? O verso 5 que diz, Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E aqui nós falamos, tem aquela situação de dizer que a culpa é do outro, mais uma vez. Mas sabe, amados, eu posso ser muito egocêntrico, muito egoísta. Toda vez que nós pomos a culpa em outro, por uma situação, é puro egoísmo. E às vezes nós colocamos a culpa, simplesmente não por mal, mas porque estamos buscando uma saída, e encontramos essa solução. Mas nós temos um texto bem claro, é Jeremias, né? Jeremias 31 diz o seguinte, deixa eu ver, Jeremias 31, o verso que diz, A culpa aqui não foi da mamãe do Davi, né? A culpa não foi do papai do Davi. Mas a questão é, quando você que tem um filho pequeno, nós trabalhamos com crianças, você que tem um filho ainda em fase de crescimento, preste muita atenção no seu próprio caráter. Porque as nossas esponjinhas, essas crianças, esses jovens que vão aprender de você, eles vão captar isso também, e vão crescer com essas mesmas tendências. É como quando se planta a bananeira, uma bananeira, nasce uma nova bananeira, o cacho, a gente sabe que ele vai dar para fora do bananal, ele não cresce para dentro, já vi uma banana caindo para cima da outra, não cresce, cresce para fora. Então, se você vai tirar dali, você vai saber para qual lado vai nascer o cacho. E se às vezes tem uma tendência ruim, você tem que plantar então ele num barranco, essa seria a nossa tendência ruim, vai plantar ele no barranco. Se você plantar para o cacho cair para fora, a bananeira vai cair depois de crescer, a gente já sabe. E nós temos essa tendência, cresce, crescemos, e temos uma tendência para o mal, estamos um pouco inclinados para o mal. Nossas crianças, nossos jovens, estão assim. Às vezes nós crescemos e não tivemos alguém para nos botar direito. Então, sabe como é que faz para essa bananeira não tombar do barranco? Você tem que plantar ela de cabeça para baixo, com aquele lado que vai nascer o cacho virado para dentro. Ela vai crescer para baixo, vai virar, vai formar um gancho lá embaixo, vai subir, e então ela vai se segurar. Ter um conhecimento de como endireitar as situações da nossa vida é muito interessante. Eu faço isso com uma bananeira, como será com o meu filho? Posso cuidar dele para que ele possa estar firme nessa rocha. Mesmo nesse mundo que vai nos levar até inclinação para o mal, vamos nos segurar. E aqui, Davi confessa que cresceu, mamãe e papai não souberam tosar certas coisas nele. E ele cresceu assim. E seguimos dizendo. Seis. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Vai começar mais as repetições. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Paramos aqui. Amados, o que o Senhor fazia quando passava por momentos de dor e de aflição? O que o nosso Senhor fazia? Cantava hinos, ele ia para lugares aprazíveis, o Senhor não nos acusa para que estejamos oprimidos, para que estejamos tristes, a ponto de dizer qualquer coisa negativa. O Espírito Santo nos revela e nos convence. da justiça, do pecado, do juízo, mas ele quer a nossa vida, a nossa vida. E ele quer o nosso bem em tudo. Quando vem a voz acusando de que aquilo que fizemos de errado é final, não vem de Deus. Então, como diz aqui no 9, como diz aqui no 8, diz, faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Nós pedimos do Senhor quebrantamento. O que é quebrantamento? É isso mesmo, é quebradura dos ossos, é estarmos esmiuçados, como cantamos o vaso novo, que possamos ser destruídos. E aí seguimos o 9 e o 10, que diz, esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Se o Senhor tem capacidade de apagar as minhas iniquidades, porque eu vou lembrar delas depois delas passarem. E o 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Susteme-me com o Espírito voluntário e então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O que o Senhor, o que o salmista nos ensina aqui? Após o momento em que nós nos quebrantamos, somos transformados de alguma forma, temos um objetivo. Qual foi o objetivo mostrado no verso 13? A partir desse momento, o nosso quebrantamento, ele serve para uma coisa, expansão do reino, sermos testemunhas do Senhor. Então, sair daqui, você tem um compromisso com Deus. Quem ouviu e resolveu mudar em alguma coisa, tem um compromisso com o Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Verso 14. Deus da minha salvação e minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, minha boca entoará o teu louvor. É o que cantamos antes aqui no hino 192, né? Pois não desejas sacrifícios, senão eu vos daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amados, que nós possamos sair com isso bem guardado nos nossos corações, nas nossas mentes, de que o sacrifício que o Senhor vai requerer de nós todo dia é aquele coração apertado no sentido de que, ó Senhor, o Senhor tem coisa muito melhor para mim. E nos dá a coragem de poder aceitar, obedecer aquele que nos criou. Todo dia, todo dia, nós somos afrontados, e o Senhor é afrontado, com um mundo inteiro que foi organizado organizado para nos desviar da vontade de Deus. Todo dia. Pense em qualquer situação do nosso cotidiano, quais são as situações em que você passa, em que você passa, e que você tem a oportunidade de se sentir mais próximo de Deus. É a maioria delas? É a minoria delas? Quando que o Senhor fica mais perto do seu coração e da sua mente? Quais são essas situações? O mundo está preparado para nos afastar de Deus. E quanto mais nós cedermos, mais o inimigo das nossas almas vai estar ganhando espaço, ganhando terreno. E é uma luta muito séria. Hoje de manhã, um amigo estava falando, se nós tivéssemos a oportunidade de ver o mundo invisível. Nós teremos a oportunidade de ver quem está ganhando, quem está perdendo, quem está próximo de nós a cada momento. Graças a Deus, nós não precisamos ver isso. Seria aterrorizante. Mas nós podemos, mediante a palavra, saber quem nós vamos trazer para perto de nós. Nós falamos nesses dias. Ter casas cheias de anjos. Ter junto de nós e levar para dentro de lugares onde eles não estão, levarmos junto conosco os anjos do Senhor. Isso não é misticismo. Isto é a vida real. Estão nos enganando. Estão dizendo para nós que as nossas necessidades são umas, enquanto as nossas necessidades são eternas. Se nós pudéssemos ver como nós estamos nos distraindo com coisas tão pequenas e passageiras, sentiríamos vergonha. É como uma criança muito pequenininha que ela chora quando a mãe diz que não pode dar alguma coisa para ela e ela quer, quer, quer aquilo, só que ela não consegue ver o contexto geral da situação. E nós vivemos assim diariamente. Com necessidades inventadas, não por Deus. Com objetivos inventados, não por Deus. e então passa-se uma vida inteira e Satanás colhe mais uma alma. E ele mais uma vez afronta o Senhor dizendo, eles preferem a mim e não o seu governo. E o tempo vai passando. Mas isso vai terminar. E nós temos a oportunidade, agora, de criarmos agora, dentro de nós, uma ira semelhante à de Deus e dizer isso não está correto. Eu não vou participar disso desta forma. Eu vou tomar parte no exército correto, naquele que está seguindo ao Senhor de todo o universo. Porque seguir aquele ao qual já está escrito que está derrotado não é a melhor escolha. Não é mesmo? Então, infelizmente, eu e você podemos ter sido enganados, muito pequenininhos, assim como Davi foi, e sido levados a aprender a gostar de coisas, a apreciar muitas situações, a sentir coisas, a pensar coisas as quais não agradam a Deus. E não é porque não agradam a Deus, é porque não funcionam no universo. Essas coisas levam à morte, coisa que não foi desenvolvida por Deus. Por isso que esse ponto dói tanto, porque nós não fomos criados para isso. E aí crescemos acreditando que tem um monte de coisa que é boa, que não é boa, nos levam à morte. E vivemos, então, em conflito com nós mesmos, com os outros. A Igreja do Senhor vive em conflito, escolhendo coisinhas, brigando por pontos que são só distração. Satanás é o enganador. Ele vai te enganar, pedir para você olhar para cá enquanto ele está agindo ali. E quando você vê, passou o tempo e você estava olhando para o lado errado. Mas hoje, o Senhor mais uma vez pede para que você olhe para o lado correto. Que você pise num chão seguro, num chão firme. Não é porque ontem nós estávamos aqui, faltou luz e nós estávamos cantando hinos ao Senhor. Ninguém aqui achou que o chão lhe faltaria sob os pés ou que quando a luz voltasse, você estaria em outro lugar. Porque você tinha certeza do que estava à sua volta. Nós podemos ter certeza de onde estamos pisando. E mesmo num mundo escuro, num mundo cheio de dificuldades e num mundo que se hoje você acredita que aqueles que estão em volta não aceitam a verdade vai ficar pior. Vai ficar muito pior. Porque breve haverá um se autoconclamando Cristo, andando por essa terra e fazendo milagres. E você que conheceu a verdade vai saber que ele é um falso Cristo. e a maior porcentagem dessa terra vai olhar para você e dizer que você é louco, que está indo contra Deus. E você terá que se manter firme. E se às vezes nós não nos mantemos firme quanto a uma vestimenta, quanto a um alimento, quanto a um modo de falar, quanto a todas as coisas que estamos aprendendo, vamos nos manter firmes contra um próprio falso Deus andando por essa terra? Tenhamos coragem hoje de pedir ao Senhor porque somos muito fraquinhos, temos um monte de necessidades, fomos mal educados, guiados por Satanás em um tantão de coisas e agora Senhor, quem me livrará? Mas só que Cristo já disse, Ele venceu o mundo e Ele agora estende a mão para cada um de nós e nós podemos nos abandonar na mão dEle e não vai ser um discurso de emoção mas um discurso de razão que vai fazer com que cada um de nós mudemos cada um tome a sua cruz siga Cristo mas por razão por entendimento minha mãe sempre me ensinou desde pequeno falou assim guarde emoções grandes para coisas grandes e emoções pequenas para coisas pequenas se nós usarmos uma emoção enorme esse momento não é o pior estejamos firmes estejamos fortes em Cristo amém e que possamos prosseguir nessa fé amém Pai Santo ó querido que nos traz para sua própria família após uma deserção Senhor Senhor que se compadece de nós até o dia que se chama hoje Senhor mas que maravilhoso olhar o Senhor tem lançado sobre cada um nesta terra ó Senhor que paz que refrigério é poder entender o olhar que o Senhor tem para cada um de nós e para cada um daqueles aos quais nós mesmos amamos Senhor Senhor cada dia nós podemos acordar e entender que não precisamos nos turbar com nada além daquilo que o Senhor nos pede e que o Senhor tem provido para cada dia e que cada pedido que o Senhor tem para nós tem como resultado um peso eterno de glória Senhor nos dê coragem de entender e de praticar tudo aquilo que te dá glória Senhor tudo aquilo que nos levará adiante e que nos fará naquele grandioso dia podermos nos encontrar todos todos nós na frente do seu trono santo talvez viraremos para o lado cruzaremos com o olhar de algum dos irmãos aqui presentes ou de algum irmão que está nos assistindo e juntos lançaremos nossas coroas Senhor aos seus pés que grandioso dia será Senhor que essa esperança nos mova diariamente e se por ventura alguém que agora nos ouve não compreende como isso pode ser ó Senhor na tua infinita misericórdia que o Espírito Santo possa convencer e possa revelar nós somos pequenos somos apenas homens Senhor mas o Senhor é Deus e o Senhor nos chamou para a sua família Senhor queremos fazer juiz ao teu nome e por amor do teu nome guia-nos Senhor a verdade e que a verdade nos leve até os seus braços é o que eu lhe peço e agradeço nessa manhã no nome santo do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Obrigado.